O cidadão é a que é a de Bata, comido experimente do registro civil, nomeado no final assinado, depois de legalmente amelicado, recebeu-se o matrimônio sendo o senhor gentilista com 28 anos de idade, nascido em Porto dos Gaúchos, Estado do Marquinhos, no dia 19 de novembro de 1995. O cítulo do CPF, sob o número 053-549-671-04, recebeu-se o anunciado na rua Governador Lampardo Paz, sem o número do bar da Crest, nessa cidade comarca de Porto dos Gaúchos MD, filho de José Batista dos Santos e Ieda Aparecida de Andrade. A contraente, Nathalie Domingos Gonçalves, é brasileira, divorciada com veideira, com 28 anos de idade. Nathalie Domingos Gonçalves, é brasileira, nascida em Juína, em estado de Mato Grosso, no dia 22 de setembro. A contraente, em virtude do casamento, permanecerá só o nome de Nathalie Domingos Gonçalves. Os contraentes adotaram o regime de comunhão parcial de bens, exibidos pelo artigo número de 1525 do Código Civil Brasileiro. 1, 3 e 4. A sabedoria, certidão de acertura. O documento equivalente, declaração de duas testemunhas maiores parentes ou não que a gente conhecemos e que afirmam que não existiam qualquer medicina e vão se casar um com o outro. Declaração do Estado Civil dos contraentes e de seus pais se forem conhecidos. Em data de 8.5.2024, foi expedido a gente, conforme o telefone 438, barra 2022. Tenente de gloriais. Tenente de gloriais. Obrigado. 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 Obrigado.